A seleção portuguesa acaba de vencer pela primeira vez o título internacional do campeão europeu de futebol, onde uma notícia da última hora que está causada festejos por toda a Europa. O gol é dar aos portugueses vitória em território francês, onde vive um momento de grande alegria entre os adeptos da seleção e os campeões europeus. A equipa será recebida amanhã em Lisboa e celebrar o turno com os portugueses agora. Continuamos a acompanhar a festa aqui em Direto de Paris.